Olá, eu sou o Mr. Aluxinari e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de Creativerse. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Mr. Eduardo Castro, ele vai me ajudar a construir uma churrasqueira aqui na minha área de lazer da minha casa, do meu prédio aqui. Vocês podem ver que tem piscina, tem cadeira e tal. A gente vai fazer uma churrasqueirinha aqui, da hora, nesse muro aqui mesmo, né Eduardo? O que você acha? Acho que nesse muro aqui fica da hora. E depois a gente talvez faça aí um rolê pela cidade para vocês darem uma olhada para ver como é que está a nossa cidade aí. Bem, você que não é ainda um morador aqui no nosso servidor, junte-se a nós aí, seja bem-vindo, venha participar aqui com a gente do servidor, construir sua casa e participar de muita aventura e fazer amigos, né? O intuito desse servidor e desse jogo é isso, por isso que eu trouxe no canal. Além de você se divertir e fazer suas craftagens aí marotas, você pode estar fazendo novos amigos e a gente vai participar de vários eventos aí, como PVP, que a gente vai habilitar durante daqui mais um tempo e outras coisas mais que a gente vai fazer. Desafios como eu fiz com o Eduardo, daquele de saltar e outros mais aí. Bom, então eu vou começar aqui a construção da churrasqueira com o meu amigo Eduardo, a gente vai ver o que precisa e logo mais a gente volta. Bom galera, voltamos aqui com o vídeo da churrasqueira. A gente deu uma ajeitada aqui na área porque tava precisando bastante aqui, dar uma ajeitada aqui e a gurizada me ajudou aqui o Eduardo, o Davi, esse pessoal que tá aqui no servidor hoje jogando, a gente tá em seis pessoas no momento agora, mas tem muita gente que joga aqui, mas em horários diferenciados. Bom, o Eduardo tá com o material todo aqui, a gente já fez o começo da churrasqueira para ver como é que ficava e ele vai construir agora aqui e vocês vão ver como é que se faz uma baita churrasqueira para nós fazer uma festa aqui na beira da piscina, aqui na minha humilde residência e ele vai começar a construir aí. Pode começar, Eduardo. hoje tá toda a galera aqui reunido na minha casa aqui, o Davi, o Mip Games, o Eduardo, o Nick Play Gamer. Ah sim, o servidor para quem quiser jogar com a gente é o Mr. Haluche, procura aí, aí tem um tutorial que também tem que fazer aí para a instalação do Dolby Action, quem não conhece pode estar olhando o canal do Portal lá e bora vir jogar com a gente aí ó, tá saindo a churrasqueira aí ó, que da hora. O Eduardo é um ótimo construtor, um ótimo engenheiro, hein. E a galera tá aqui acompanhando. E aí tá certo, Eduardo? Nem me fala em construção. Nem me fala em construir a minha casa, tenho que construir lá. Então, aí a gente vai lá te dar uma força. Beleza. Então, então a galera que tiver afim de participar aí do servidor, então é só chegar mais aqui no servidor, o nome vai tá na descrição desse vídeo, o nome do servidor, o jogo você baixa gratuito na Steam e eu vou deixar o link do de como fazer para jogar com a gente que lá o vídeo no canal do Portal Gamer BR, para você ver lá como é que faz para baixar o Dolby Action, caso você não tenha ou não saiba como está lá, que é para gente se comunicar aqui como a gente tá se comunicando, porque o Skype ficaria muito pesado. Olha aí ó, churrasqueira prontinha aí, o fogo tá aqui. Agora é só a gente sair e matar uns bichos aí para botar para passar, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Galera tá tudo aí ó, a casa do lado de fora e lá temos o farol lá, como vocês podem ver lá ao longe. A casa do meu vizinho Eduardo é aqui. Então é isso aí galera, galera, a gente vai ficar por aqui agora e mais tarde em outro vídeo a gente volta. Não esqueça, se você gostou, deixar aquele like e compartilhar com seus amigos para que ele possa ver quem sabe se interessar em jogar com a gente aí. Meu muito obrigado por enquanto, um grande abraço a todos, valeu galerinha, fui, tchau!